Salve Jesus, o Nath de Deus O Padre, o Padre, o Padre, o Padre, o Padre, o Padre Organize Ich bin im Lujo Borte, in der Küste Gambdias Hier sind woanders beginnen mit einem kleinen Fischhackhaus E aí, lá fora, tem um boate, e com essas boas começam a ir para o norte, para o norte, até a Spaninha, ou até a Gibraltar, para a Itália. Eu não posso imaginar que as pessoas estão aqui. Um印象 do Ficherdorf. Você vê as escolas, onde as pessoas vivem. A trabalho é agora, as letras de recuperar. e para reparar. Aqui está a Réucherei. Onde os fios são gerados. Para que eles estão aqui, para que eles estão no mercado. Para que eles estão no mercado. Aqui está a Réucheração. Aqui está a Réucheração. Aqui está a Réucheração. Obrigado.